Começa amanhã em São Paulo um fórum sobre finanças globais. Durante dois dias, ministros das finanças e presidentes de bancos centrais das maiores economias do planeta vão discutir desigualdade social e mudanças climáticas. O encontro internacional que vai ocorrer nas dependências do pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, faz parte da agenda do G20 Brasil. A reunião de cúpula do grupo será em novembro, no Rio de Janeiro. O G20 foi criado em 1999 para discutir os desafios financeiros, sociais e políticos após sucessivas crises econômicas globais. A partir de então, as lideranças mundiais se reúnem anualmente em busca de ações em benefício das populações. Nos últimos anos, a pauta foi ampliada. O tema meio ambiente ganhou status nos debates. Os governantes entenderam que a proteção da natureza é tão importante quanto o crescimento econômico para garantir a vida no planeta. Estamos trabalhando não só para avançar consensos no G20, mas também para que eles possam se transformar em propostas concretas, inclusive no Brasil. O Brasil é responsável por organizar a reunião de cúpula do G20 programada para o fim do ano no Rio de Janeiro. Até lá, o governo brasileiro deve realizar cerca de 100 reuniões preparatórias em várias cidades do país. São Paulo vai receber o primeiro encontro de autoridades econômicas e financeiras dos países integrantes do grupo. Ministros de Fazenda e presidentes de bancos centrais se reúnem para discutir entre vários temas, tributação internacional e o combate às desigualdades e às mudanças climáticas. São aproximadamente 450 delegados. Além de membros do G20, organizações internacionais e outros nove países foram convidados para o evento. Um comunicado conjunto será divulgado na próxima semana com um resumo dos debates. O G20 não é um foro executivo, mas muitas das decisões aqui tomadas, elas podem, são consensos que podem ser projetados então pelos diversos países em suas políticas e legislações domésticas, como também em muitos casos se refletir nas ações e nas decisões que são tomadas nos boards, ou seja, nos conselhos de organismos econômicos e financeiros.